Música Tudo nesse palco minha alma cheira talco Como o bumbum de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver Crever, ver, ver Traga minha banda, só quer saber onde ela anda Saber ela lhe dá valor Fale quanto pesa, até quem pese o louco O bumbum do tambor, do tambor Fogo eterno, fogo, fogo eterno Fogo eterno, fogo eterno Fogo eterno pra avugentar o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inferno Fogo eterno Fogo eterno Eu venho para a festa Sei que muitos têm na festa O Deus é um como um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto de alegrias De quintal, de quintal Eu também Quem manda é Deus a música Pedido pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto Cantar, cantar Lá, lá, lá Fogo é eterno Fogo é eterno Fogo é eterno Fogo é eterno Ai, só guardando pra puxar, guardando pra lugar bom Guardando pra consumir, guardando fora E nesse palco, minha palma, cheira tal como um burro de bebê Tchau, tchau 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 Tchau